Abençoe, bençoe, essa rede jovem do Páscoa, para essa pessoa e crede nacional, Deus abençoe, meu Deus abençoe, meu Deus abençoe, meu Deus abençoe, meu Deus abençoe, do trono do teu poder, do alto dos alistimíveis, tudo descobrem, meu bem, abençoe, meus filhos, pois aude, e sem justiça, e cura, e toda glória, e toda o seu pai, que o paz é levantando, Meio dia, em Brasília, Pánico, 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pánico, Puxa nisgada e abra a torneira, vem fazer cocô, quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, quem for menina fica pelada e entra no colchão, Pánicozinho, Pánicozeta, Vai começar um Pánicozão, tira a mãozinha da maçaleta e pega no meu carretotas, o pánicozão, Muito bem, queridos. Hoje nós teremos aqui a presença do Robert Tiago, que ainda não chegou. Mas daqui a pouquinho ele está aqui. Certo, Amanda, tem nome sobre... Tá, beleza. Eu não consegui abrir meu e-mail. Eu não consegui abrir meu e-mail. Nossa senhora, Amanda, você tem uma tarefa diária. Uma. É anotar um nome e uma pessoa... Mas eu não consegui abrir meu e-mail. Está vendo como você é relapsa? Eu sou... Todos os professores falam... Você acha bom o relapsa? Você acha legal? Mas é a palavra bonita. E você sabe que isso é a pior coisa... Eu comecei a fazer uma marca de escrever para o Twitter. Displicente. Exatamente. Um broto displicente. É o que soube. Não, broto também não. Não, broto já tá... Palavras de otimismo como o Pedro é gigante. Ué? Palavras de otimismo como o Pedro é gigante. Quem é o famoso 16ºC? Saiba lá. Minha cidra cerezera entregue para Iemanjá no final do ano. Alguém falou alguma coisa? Não ouvi nada. Minha cidra cerezera entregue para Iemanjá no final do ano. Quando um pai dá algum... Pô... Eu tô pegando um rolo de você, irmão. Vou chamar os carecas pra ver. Não fala de pai. Pode ser por lá pra cá, porcaria. Cabroseado, hein? Muito ditado. Muito ditado. Quando um pai dá alguma coisa ao filho, ambos riem. Quando um filho dá alguma coisa ao pai, ambos choram. Para a bola. Quem sabe quem é, eu encho o saco. Quem você convidou, convida. Ouvir, convida. Muito bem. Dando prosseguimento... Pois não, minha. A nossa renovação da música. Hoje termos... Renovação da música. Da música. Ou você é uma retrógrada? Não, sou por favor da renovação. Você é retrógrada ou você é uma... É uma... Eu não sou pra frentex, mas eu sou por favor da renovação. Como eu sou um cara muito pra frentex, certo, Índia? Certo. Você é pra frentex? Ô! Ô! Você tem Twitter. Olha o cara. Você tem Twitter. Fala no microfone. Você tem Twitter? Não. O que que é Twitter? Twitter. Não sei o que é Twitter. Como chama? Porque não mexe no computador. É só do computador mesmo. Você dá para as cartas. Então você é... Não tem computador. Você é dinheiro preto. O que é isso? O que que é isso, coloridos? O que que é isso, coloridos? O que que são os coloridos? Coloridos, eu não sei o que é. É tipo internet? Família Restart. S2 Coração o quê? Ah, Restart e aqueles menininho que cantam. Exato. Essa é. Agora eu sei que... S2 Coraçãozinho. É aquele assim, coraçãozinho. Ah, eu não entendi. Eu tenho coraçãozinho. Esse assim. Ah, é índia. Eu não tenho Twitter, não. Então, hoje... Não, acho que eu tenho Twitter. É polúbio. Minha filha, eu não sei se fez um Twitter pra mim. Hoje teremos Manu Gavassi. O que diz esse nome pra você? É um lançamento. Bacana. Ah, não. Então, você fica aí pra... Tá no Face. Tá no Face. Facebook. Vou gostar de ver. Fazenda aí no Facebook. Café Mania. Entendi. Café Mania. Café Mania. O que é isso? Café Mania. Joguinho. O que é? O aplicativo? O aplicativo. Não sei também. Ah, então tá pior que eu. Muito bem. Alguém tem piada ou não? Piada. Não, eu. Um monte de piada. Eu tenho duas opções. Eu quero que você me ajude aqui. Ronald e Damiro. É, eu tenho uma piada de salão e eu tenho uma mais cabulosa. Eu queria até te contar antes do programa, mas se você me permite. De salão. Posso ir nessa ou ir no salão? Eu acho que salão é mais apropriado. Tudo bem. Salão. Vamos no salão, João? Piada de salão. Piada de salão. Ele não é tão salão assim, mas é o mais salão que eu consegui aqui achar. É o seguinte, a gente tava tendo um torneio no Maracanã do maior pênis do mundo. Nossa, salão. 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 É, barbearia de bairro. Você tem que imaginar como era a outra, então, a partir daí. Daí, e aí saiu, o primeiro cara tirou a calça. Aí, para, 25 centímetros, pessoal. Daí veio o segundo, o cara era 32 centímetros. Aí, veio o terceiro cara, tirou a calça, bum, aí caiu uma tartaruga. Aí, o pessoal, uuuuh, vaiô. Ele, calma, pessoal, é só o chato. Nossa, velho, meu. Ainda gostou. Gostou, hein? Gostou, eu vouする, assim. Gostou, é muito legal. Gostou, é muito legal. Elas são tão belas. Seandam as suas panelas. O sorvete é mal. O bateram na wengar. Já está na hora. Gostou, vou conversar. A CIDADE NO BRASIL 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 No brasil O Otto, ele nunca te levou um CD do Otto. Nunca. Graças a Deus. Ninguém. Graças a Deus. Só se for aquele zaninho que você quer de sacanagem, sabe, você vai ser uma coisa maldita. O que é pior, Emílio? Otto ou Juntos? Mas, ô Manu, você está começando agora, né? Estou. Você é o primeiro CD? Eu sou o meu primeiro CD. E a primeira música você fez com que idade? É, 14 anos. 14 anos você já fez a sua primeira música? É, foi a primeira música com umas notinhas que meu pai me ensinou. Assim, nem sabia nada. Qual que era a música? Então, era uma música em inglês, que eu nem lembro, na verdade. Eu meio que abandonei a música. Ah, eu achei que ela foi uma música, mas assim, a professora era chata. Era mais ou menos por aí. Então, daí eu comecei assim, eu escrevi em inglês, porque eram as coisas que eu ouvia eram em inglês, né? Então, eu escrevi em inglês. Daí eu comecei, meu pai falou, ah, tenta passar para português, tenta escrever coisa em português. Daí eu passei as músicas e comecei a escrever só em português e agora eu só escrevo em português. Tá. E ele vai nos seus shows, ele é todo pai coru. Nossa, completamente. É. Completamente. Chora nos seus. Por sério. Que vergonha, né? Sério, Manu. Não, fica falando. Quando eu era recém-nascida, sabe? Vem assim. Mas ele não vende nada no show, né? Não. Não. E ele te dá a maior força para... Mas ele te falou que essa profissão é difícil? Falou. Ele falou assim, ah, é importante. Desde pequena eu falava isso, sabe? Daí ele falou. Porque agora você está grande. É. É. Verdade. Quase 18, tá? É. Então, ele falava desde pequena, ele falava, filha, é difícil, é ingrato, tem um monte de gente que tenta, tenta, tenta e não consegue. Mas se você acha que é isso mesmo que você quer para a sua vida, você tem que continuar. Você vai levar não na cara, mas no dia seguinte você continua. Eu acho muito importante isso. Eu penso igual ele. Bacana. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Em fazer o que acredita. Aham. Não é? Não pode fazer o que os outros falam para você. Faz o que você gosta, de maneira honesta. Eu acho que no meio artístico, todo artista tem que fazer o que gosta, o que acredita. Se você acredita no negócio, não ir atrás de nada. É, você ter os seus ideais, suas, né? É, eu também acho. Isso é uma bacana, não? E mostrar o seu trabalho, aquilo que você faz com carinho, né? Para tocar as pessoas. Falei bonito agora. Falei bonito agora. Falei, eu gosto mais doido. Ficou mesmo. Falou bonito. Não, faltou o coração para finalizar. Você gostou? Você tem que fazer... Mas é verdade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Discurso do RBD. Não, não, vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você faz uma música, ela fez uma música, certo? Fazer música é um negócio difícil. Se você faz uma música, e você vai tocar, e essa música chega no coração de alguém, você já fez o teu papel. Sim. Não é? Não importa. É o trampo da pessoa tocar o coração. Não importa se você é o gostosão, o Axl Rose, o Axl Rose, o Axl Rose, não é? É o trampo, certo? Então, muito bem. Sim. Querido... Eu tenho uma. Oi. Peraí, fica na tua. Você trabalha na Arsenal, gravadora do Bonadio. O Bonadio é um cara, né, tido como durão. O Bonadio publica a foto dele na internet dando tiro. Quem é o Bonadio? O Bonadio, ele com arma e tal. Ele adora essa filosofia. Eu queria saber se ele já bateu em você alguma vez. Ah, tudo bem. Pra cobrar alguma coisa. Gente, a gravação, assim, se eu não cantava uma nota direito. Vem dar um cinto na sua cara. O amigo, trazia a arma. É... Não, ele foi muito legal comigo. Eu nunca pensei que eu fosse me dar tão bem com ele, assim, porque todo mundo falava tanto dele, assim, que eu fui conhecer ele já, assim, com um pouquinho de medo. Mas, não, a gente se dá super bem. Ele foi super fofo comigo. Ele entendeu que... Fofo? É. O Bonadio fofo? Ele foi... Ele é fofo comigo. O Rick Bonadio é fofo. Fofo. Vai nessa. Você é um cara fofo. Vocês usam muito. Tchó, tchó, tchó. Peraí, ó. Até na tua. Você já passou da idade, amanhã. É, você tem vinte e cinco anos, filhinho. De conversar. É uma goza já. Ô, Manu, o que que é fofo? Fofo é um cara muito joinha. É um cara legal, querido, sabe? Dá atenção, se preocupa. Ele é assim comigo. Durante todo o processo do CD, ele me perguntava, você gosta disso? Isso aqui é isso e tal. Então, não tenho o que reclamar. Te oferecer peiras. Entendi. Eu tenho uma grande identificação pela Manu, porque... Tem... É, né? É, né? É verdade. Acho que em um ano você tá pronto. Ó, e já me lançaram... Personário, personagem, personagem. Eu acho que em um ano você tá pronto. É, e já me lançaram uma coisa tua aqui no Twitter, eu vou ler daqui a pouco, pra você ficar esperto. Deixa ele fazer a pergunta que ele tem uma identificação. Uma das curiosidades que ela tem, é que eu gostaria de cantar aos 17 anos, isso pouca gente sabe. Você? Verdade. Você? Sim. Silver? Silverinha, eu queria cantar, acabei indo pro rádio e foi um sucesso maior. Ô! Mas você... E na televisão. E na televisão, na Madruga. 7 de 8. Muito mais do que um projeto familiar, na Madruga é um projeto familiar. Não era essa. É. É confuso. Mas eu queria saber assim, já tem música sua? O Silveira, que faz parte da minha família, que é o Lucas Silveira do Fresno, fez uma canção pra você. Ah, ele é da sua família. Ele é pro meu primo, Lucas Silveira do Fresno. É verdade essa história ou é bom? É verdade. É verdade. Como que é essa música? Ele fez uma música... Conta o porquê pra gente. Voltei. Voltei. Ele fez uma música do CD, que chama Canta Comigo. E eu nem acreditei, na verdade, o Rick Vira falou assim, a gente tava gravando CD, eu nem sabia disso. Ele falou, ah, depois eu preciso te mostrar uma música que o Lucas fez pro seu CD, eu... Que Lucas? Ele é o Lucas Silveira da Fresno, eu falei, é sério isso? Ele não é sério, porque eu sou fanzona dele. Imagina, é o meu primeiro CD a ter uma música do Fresno. O baterista, o Dani, Dani X Zero, também gravou algumas baterias no CD. Então foi demais. E daí ele me passou o arquivo, o Lucas cantando, tocando violão, música linda. E eu adorei. Depois eu até tive a oportunidade de agradecer, conversar com ele, ele foi super legal. Hum, ele é sexy, aquele dentinho encabalado. Agora, o que pouca gente sabe, desculpa não rodar a mesa, é que ela começou no YouTube. E ela fez sucesso bem antes do primeiro show que eu tava lendo aqui. O pessoal já conhecia a sua música. Como que você resolveu apostar no YouTube? Quem te deu a dica? Boa pergunta, se eu for. Então, na verdade... Quem deu a dica do YouTube? É, alguém sabe a dica. Eu nunca tinha ouvido. Eu conheci. Olha, você é um negócio novo, hein? Você quer me empurra, mãe? Eu dá a dica. Não é legal. Quem falou, coloca no YouTube, vai ser sucesso. O alarme do celular, YouTube. Um dos maiores sucessos do YouTube é o Silveira Boas. É a dica do YouTube do McDonald's. Você já assistiu? Quanto tem o Silveira Boas? Tem mais de um milhão. Um milhão? Sim, um milhão. Tá gostando desse vídeo? Vem com a Kelly. É uma das frases mais copiadas. Depois assistam, vale a pena. Silveira Boas. Ser dinamista, velocidade. Pode falar, desculpa. Quem me falou do YouTube? Quem me apresentou o YouTube? Na verdade, eu entrei na Capricho como galera capricho. Qualquer menina pode se inscrever aí, pode entrar. Ah, era meu sonho, mas eu era muito pobre pra você. A mãe da Trevida, na Capricho. Querida. É, conta mais. É vista a morte. Mas é verdade. Só a gente que são escolhidos pra você. A Capricho Luna. Só um segundo, deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Vocês estão muito engraçadinhos. Primeiro, eu sei, mas deixa ela contar a história da Capricho. Ela precisa contar. Ninguém conhece ela direito. Ela tá lançando o CD. Então, antes de vocês querem ser os engraçadores, vamos ouvir a história dela. Depois vocês fazem o número de vocês. Obrigado. Combinado? S2. Pode falar. Manu, então, aí. Você foi na... Garota Capricho. Galera Capricho. Galera Capricho. Eu entendo a Galera Capricho, são 35 meninas do Brasil inteiro. Qualquer uma pode se inscrever e não tem nada relacionado à música, nem nada disso. Você faz coisas, tipo, participa das matérias. Tipo, a Capricho precisa dessa matéria pra uma menina que tem pais separados. Ou uma menina que faz balé, sei lá. E eles chamam essas meninas. Como assim? Pais separados ou faz balé? Não, nada relacionado. Qual é o critério da... Dependendo do tema. Tem uma matéria de comportamento sobre pais separados. Então, eles falam com as meninas, consultam, pra conhecer mesmo, ficar próximo do público. Entendeu? Daí é isso. Daí, uma das repórteres, a Carol Pinheiro, ela falou pra mim... Ah, você canta, né, Manu? Eu vi na sua filha de inscrição, que você faz aula de canto, que você gosta. Grava um vídeo aí pra gente ver. Eu gravei um vídeo e mandei pra ela. Ela perguntou se podia colocar no site da revista. Eu falei que não tinha problema. Ela colocou e, tipo, bombou de comentários no dia. E as meninas começaram a pedir mais vídeos. Daí, eu fui postando também músicas minhas depois. E as meninas foram gostando. E foi mais ou menos assim que começou. Ah, entendi. Então, começou lá com o site da revista. É. Que foi pra YouTube. Tem música toda... A dica do YouTube. Não é YouTube, não. É site da revista. Tem música toda... Não tava no YouTube. Tá, não tava no YouTube. Mas, peraí. Mas, a divulgação... E essa música aqui, essa música é o Garoto Errado? É a faixa 3, hein? É o Garoto Errado. Tá com 500 mil visualizações. Essa que nós vamos ver. Essa é a música de trabalho. É isso, é a música de trabalho. E quem é o Garoto Errado? É uma paixão? É um biafão? É um... É um menino aí. É um menino aí. É um balão? E o cara errado o quê? É um menino aí. Ele era do capão, redondo, seu pai encheu ele de porrada. É, ele andava de moto. Não, pra que não sei. Sério. É um motoboy do capão. Tatuado, o Zé Luiz foi lá e ele encheu de... Não, nada a ver. Era o filho do porteiro, que era sexy. Era um amigo meu. É um amigo meu. Então, é amigo? Então, o Garoto Errado... Olha que essa cara sua, Manu. O Garoto Errado é da sua vida, meu irmão. É, já existe. Pô, tá vendo, Amanda? Clayton ou motoboy. E tem, ó... Mas ele foi o Garoto Errado. Planos Impossíveis. Aqui tem as músicas aqui. Memories. Mas Memories não entrou no CD. Ficou... Ah, ficou fofo. Esse aí é lá do sucesso do... É, foi antes. Do YouTube, lá do negócio. Muito bem. E qual que é essa música que você postou no... Olha a capricho, a primeira. A primeira foi Crazier, da Taylor Swift. Era um cover. Ah, só aquela que o outro brigou com ela na entrega do clipe? Não, não, não. É, essa menina. Muito bem. Carol, você quer fazer uma pergunta, meu bem? Ah, então, na verdade, assim, né? É a Sandy. Pode estar fumando. Ai, Sandy, sou sua fã. Ah, obrigada. Na verdade, assim, tô com muita inveja de você, né? Porque você... Tá muito, assim, muito parecida comigo. Assim, não tô gostando, não. Né? Com medo, né? Tal. Ela é mágica. Mas, deixa eu te falar. Ah, e daí? Com isso? Mas é a samba, o jumento. É, idiota. Então, na verdade, assim, eu queria saber como que é, assim... É assim, sempre desde pequena, assim, uns 5 anos, assim, eu já cantava. Com a bicha atrapalhada, são perguntas, que é uma pergunta. É uma hora, é meia hora pra fazer a pergunta. Ah, deixa eu falar. Fica quieto, moleque. Na verdade, assim, eu queria saber, desde os meus 5 anos eu tô aí, né, tal, lotando shows, tal. Como vai ser a sua emoção? O que que você sente em estar, assim, havendo o seu primeiro show? Nossa, por favor. Ai, minha filha. Por favor. Tenho preparado. Traz alguém aqui, por favor. Qual vai ser a sua emoção? Isso, irmão. Traz café pra turma. Que assim, na verdade... Traz pão de queijo. Que, na verdade, assim... Deixa ela falar. Vamos conversar, não deixa ela falar, hein. Ela não vai ficar muito emocionada no show. Ela não vai ficar muito emocionada no show. Na verdade, assim... Eu cantei no Maracanã. Deixa a senhora falar. Nossa. Ela tá formulando a pergunta. É Sandy com daime, vai. Ela tá formulando, calma. Eu cantei no Maracanã. Você cantou o microfone de emoção? Pera aí, deixa ela fazer. Vai, faz, vai, vai. Meu, anota a pergunta, hein. Que, na verdade, assim, eu cantei no Maracanã. E quando eu cheguei no Maracanã, eu fiquei assim... Ah, oi, nossa, que emoção. Oi, oi. Você é assim, essa coisa Sandy, essa coisa virgem, assim como eu? Ou é mais assim, é tiradinha, pronto, é isso. Péssima pergunta. Essa pergunta. Nossa, tem que perguntinha, hein, Sandy? Ah, vai. Agora eu já casei, eu posso fazer... Eu não sei, eu sou normal, não sei como eu sou. Não sei, assim, um rótulo, eu sou Sandy ou eu não sou Sandy. Não sei responder essa pergunta. Tipo, ela não é a Sandy. Ela é tipo... É, não precisa responder essa pergunta. Ela é a Manu, né? A Manu. Vamos pra YouTube aqui, bora pra YouTube, não. Ela é Manu, tipo, gata magra, incrível, estudiosa, bonita. Farangas Underline Drums. Vamos saber o seguinte. Manu, o que é mais difícil pra você? Cantar e manter o sucesso ou lidar com as críticas dos que não gostam da sua música, já que você tá começando agora? Eu acho que lidar com as críticas é a coisa mais difícil, porque... Você chora? Não, eu não choro. Não choro. Mas, sei lá, eu acho que eu sou muito nova e quando você tem 17 anos você não tá acostumada com pessoas falando, você não nasceu pra isso, nossa, como você... Exatamente, exatamente. Sabe, tipo, acho que não precisa disso. Mas são coisas que nesse meio sempre tem, faz parte. Então deixa eu falar uma coisa pra você, minha querida. Não sei se seu pai, o Zé Luiz... O vendedor. O Zé... Ele tá aí, o Zé? Não, não. Não, não. É esse aqui. Você, então, preste atenção no que vai falar agora o professor... Como é que chama aquele professor? Calaco. Não, não era o talaco. Chachala. O cara que entrar nessa vida, você tem que saber lidar com duas coisas na sua vida. Assédio e crítica. Só. Assédio é legal. Fica na tua, eu tô falando com ela. Tá cara chato, meu. Nossa, velho, meu. Que cara chato. É uma pessoa que vem trabalhar em regata, meu. Que putinha liberou. Vai dormir, meu. Presta atenção. Assédio é o quê? São os caras que gostam de você. Não é? Sim. Que vão chegar, tirar uma foto, aí você vai lá, tira uma foto. Tira a foto até ficar cega. É da glaucoma. Dá bastante tempo pra ficar cega. E os caras que vão te encher o saco, que vão te criticar. Aham. Ouça as que você acha que tem fundamento e as que os caras não gostaram de você, sem que não gostaram. Então, na verdade, tipo... Não é bom assim? É. Então, na verdade, ano passado, quando eu comecei com isso, de colocar no YouTube, tinha muita crítica. Aí eu vi e ficava muito mal. Mas agora, tipo, eu meio que aprendi. Eu acho até bom eu ter começado antes no YouTube pra já aprender a lidar com algumas coisas. Porque sempre vai ter gente que gosta, gente que odeia. As pessoas sempre vão falar, sabe? Mas eles criticam como? Falar? Ah, você nunca... Ah, mas são críticas... Tem críticas que você até ouve, fala, pensa, sabe? Tem crítica que não. Que é tipo, entra por uma vida e sai pelo outro. Que é... Você não sabe. Na internet, você pode falar qualquer coisa. A mesma menina pode estar comentando 20 vezes lá, entendeu? Porque ela tá entediada, não tem o que fazer, hein? Mas você sabe, você sabe que existe uma coisa muito maluca também, é da época antiga. Antigamente, as... Porque hoje em dia com a internet é chato, porque você recebe muita coisa. Porque os caras também não tem muito o que fazer na vida. Ficam falando, ah, vamos agora... Não precisa mostrar a cara, né? Vamos encher o saco dessa aqui. Aí comandando. Antigamente, na nossa época, antigamente, os caras mandavam cartas reclamando de alguma coisa, certo? Só que demora pra chegar. Não, a gente vinha as cartas, o Bola se lembra, nós vendíamos pro garrafeiro. Vendia, fazia, você lembrava. A gente fazia dinheiro com as críticas. Fazia pilha de cartas. Hoje em dia, não é? Eu também vendia. Os radialistas, cartas que o cara não gostava, falavam, pô, seu programa é uma porcaria, tal, não sei o que, a gente separava. Abraçava e dava pro garrafeiro. Vendia pro garrafeiro e fazia uma grana com as cartas de críticas. Como assim, garrafeiro? Garrafeiro é o homem que compra papel, pra reciclagem. Plata, plata, plata. Plata, plata. Então a gente vendia pra reciclagem. Hoje em dia nem dá pra isso, né? Com esse negócio de Twitter. Não. Você tem que ler e... Não rola ganhar dinheiro. Não, é uma... É o que mudou. Tem um Twitter aí, boleta? Twitter? Várias. Não, você já fez muita pergunta. Eu queria fazer uma pergunta baseada nessa. Não, não, fica na sua. A Bela Leixeira, ela fez várias perguntas. Ela deve ser muito sua. Vamos fazer a pergunta. Se você tem algum ritual antes das suas apresentações. Então, na verdade, pra falar a verdade, meu primeiro show foi semana passada, no sábado. Então acho que não deu tempo de ter ritual. Só fiquei mega nervosa, fui empurrada pra dentro e foi isso mesmo. É... E ela quer saber também se algum garoto que antes te ignorava, agora que você tá famosa, conhecida, ele veio atrás de você. Ah, sim. O garoto errado. O garoto errado. Agora ele quer, acha que ele é o certão. Agora ele tá. É, o coitado, né? É, aí ele voltou. Ah, Lolo, umas pessoas do nada que sumiram, assim. Ficou com você na quarta B, daí... É, exatamente. Você gostava dele na quarta B, o menino só... Nada, nem aí pra você. Daí agora, oh, nossa, te vi lá na Caprich, que linda, hein? A gente precisa se ver, eu lá, não. É mesmo? Isso mesmo. Sério. E um dos conselhos que ela deu é pra ignorar, né? Dar um gelo no rapaz. Meu Deus. E ela, como é que faz pro... Gelinho no mané. Sério? Não, gelinho. Então, é que umas meninas me perguntaram, ah, tô gostando de um garoto errado, o que que eu faço? Deu, ah, dá um gelo no menino que ele corre atrás. Não é assim não, bebê. Mas eles vejam tão bem, né? Não é assim não. É. Não é assim não. E bom, comigo funcionou, né? Muito bem. X, garoto Xuxa. Eu quero saber da Manu, você falou que gosta da Sandy. Além da Sandy, quais são as outras cantoras que você admira? Eu gosto muito de Taylor Swift, a minha cantora favorita, pelo jeito que ela escreve, pelas composições dela. Eu gosto muito da Dame, da Miley também, mas as cantoras que tem a minha idade assim agora, são as que eu mais tô escutando. Mas se um dia você fosse receber um prêmio da MTV, lá com o melhor cantora, aí o Manu Brau tomasse o prêmio, como é que você se sentiria? Dá aqui, mina. É meu, porque você ia fazer o que, mina? Gente, eu não sei, acho que ia ficar com aquela cara de nada. Aí você faria os caras do Racionais te esperando com a curra. É, e eu espero que a... E depois a Beyoncé deu o prêmio pra ela, né? Espero que a Ivete... Espero que a Ivete tivesse lá, acho que ela iria fazer a mesma coisa. Entendi. Muito bem, meu querido Ronald Hills, você está muito calado. Tô quietinho, tô deixando a mesa pra funcionar. Não, mas eu tenho uma pergunta. Eu tava aqui vendo o CD dela, nos agradecimentos, tem tipo um texto de 5 parágrafos, gigantesco. Você agradece aqui umas 50 pessoas, mais ou menos. Daí vem a pergunta. A lista de agradecimentos, assim, funciona mais ou menos como uma festa. Tem uma hora que você começa a convidar umas pessoas que você não quer realmente que seja ali, porque ela conhece uma pessoa, conhece uma pessoa, conhece uma pessoa. Você não precisa falar quem, mas pode ser sincera comigo e falar e confessar se tem alguma pessoa que entrou aqui que não merecia entrar, mas essa pessoa é amiga de uma pessoa que entrou e ela ia ver lá que o nome não tá na lista. Isso aconteceu, mano? A consideração. Então, por favor, só assim, não precisa falar o nome. É uma festa de casamento, tem uns caras que você não gosta. Eu fiquei entrando aqui, tinha gente. Não, tinha gente que ela falava que, ah, não sei o que, o Beto, não sei o que. A gente se conheceu tem pouco tempo, mas já valeu a pena, tá ligado? Então, acho que tem uma outra pessoa aqui que entrou. Não, tô dando um exemplo, mas enfim, certo? Alguém entrou aqui sem o merecimento, só pra não causar o constrangimento na festa do Arsenal? Não, um que não teve festa do Arsenal, tô muito no começo pra ir. Não, sim. Não, mas eu acho que não, eu não teve isso, de verdade. Todo mundo mereceu aqui. Pelo menos nesse momento da minha vida, não sei, pode ser que ano que vem, mas nesse momento ajudaram, estavam do lado e tudo mais, sabe? O Pato. Muito bem. Sim. O Pato é famoso, fez um filme. Um beijo, Pato. Todo mundo faz Pato. Tem mais? Tem mais perguntas aí, Boleta? Temos sim, senhor, sem vista. Os caras, caras. Os caras, caras, perguntas muito pesadas. É, boasas pesadas, eu tô dando uma... Pergunta pesada, eu vou dar uma separada. Uma limada. O povo não sabe tratar uma princesa. O nego já tá... A vida é assim, os veículos midiáticos só sabem... Você quer morrer? Você pensa em morrer e se matar? Você se acha gostoso ou abraça o cara aí, gente? Deixa a banda fazer a pergunta. Eu queria saber se já rolou alguma coisa com o Malu Magalhães, porque ela tem a sua faixa etária. Alguém já falou, você é a anti-Malu Magalhães? Não. Existe alguma coisa assim ou... Eu acho que no começo falaram, ah, ela é tipo o Malu Magalhães, mas aí depois eu lancei as músicas, o clipe e tal, a galera viu que não tem nada a ver o estilo musical. Não, ela se maquia. Não, mas o Malu também. Agora. Porque ela não deixa o grito. Não, mas a Malu Magalhães só tem uma música, não é? Só. Não, gravou um CD, já tá no segundo. Não, sim, Malu Magalhães foi rolada da boneca dela, Emílio. Eu conto sucesso, bebê. Eu não conto sucesso. O que é sucesso da Malu? Sucesso da Malu? Sucesso da Malu. Sucesso da Malu. Sucesso da Malu, que é uma musiquinha bacana, mas também não tem mais que isso. Ou tem mais. Não. Ou eu sou uma besta? Não, acho que não. Não toca Malu na nativa. Eu queria saber... Você conhece, Malu Magalhães? Você conhece? Essa, mocinha. Isso, Malu Magalhães. Jumenta. Essa mesmo, Chegue. Não conheço. Não conheço. Eu não conheço, Chegue. Essa senhora, Chegue. Eu não conheço, Chegue. Eu queria fazer uma questão, milhares. Eu queria saber se todas as músicas que você vê são composições tuas, ou tem alguém com algum convidado especial, alguém participou. Então, só o Lucas Silveira, do Fred. Tá. O resto é... Tudo teu. Pô, bacana. Eu tenho uma pergunta meio back to the future. Pode ser? Não, lá vem. O que que seria uma pergunta? Lá vem. De volta pro futuro, nada mais do que isso. Tradução livre. Não, sim. É minha. É pessoal, por isso que a pergunta é minha. Na minha época, que eu tinha a sua idade, tinha a época do Gigi Beto. Alguém sabe o que que é o Gigi Beto? Não. Gigi Beto é o que é o... Você sabe o que que é o Gigi Beto? Quem tá escutando vai se emocionar. Você tá completamente doente. Gigi Beto. Gigi Beto. Tears in heaven. Would you know my name? Nossa. O que que é Gigi Beto? Gigi Beto era o bailinho. É o bailinho chinês. Você dançava a música lá entre as meninas. Nossa, o bailinho chinês. E tinha a vassoura que você trocava. Foi lá... Dança na vassoura. Eu tive o meu primeiro beijo. Hoje em dia, a internet, não tinha internet. Na minha época, não tinha internet de verdade. Como é que foi o seu primeiro beijo? Onde é que foi? Foi no Gigi Beto? Teve bailinho? Foi pela internet? Não, não teve bailinho. Beijo na internet. Não, não foi pela internet. Foi no Hopi Hari. No Hopi Hari. Bonita. Olha o Castelo Assombrado. Foi a inversão da sétima série. É isso aí. Aí aproveitou o palhaço. Tudo bem, Manu? Ó, então vamos ouvir. Agora tá todo mundo curioso aqui. Quem não conhece a música da Manu. Nós vamos tocar agora aqui. Primeira vez que vai tocar aqui na Jovem Pan. Essa cantora paulistana, ela tem só 17 anos. Já tá lançando o primeiro CD pela Arsenal. E é uma grande aposta na música. O Twitter dela é Manu Gavassi. Arroba Manu Gavassi. Com dois S's. E tem o blog da Capricho também. Blog na Capricho, que é capricho.com.br Barra Barra Blogs Barra Manu Gavassi. Eu vou tocar o Garoto Errado, que é a música que ele tá dando. Vamos lá, deliciosa. Aí o que vai acontecer? Você evidentemente vai ouvir essa música. E vai dar o seu pitaco, certo? Se for uma crítica bacana... Se for legal, você dá curtinho. Se não for legal, você não faz nada. Você dá um bloco. Se você gostar, evidentemente essas perguntas mais grotescas, eu não vou fazer aqui. Com certeza não, né? Uma questão de educação, né, Bola? Com certeza não. Emi, posso fazer uma pergunta pra você? Você já viu alguma vez na sua vida o Garoto Errado? Olha, posso falar uma coisa? Não, o nome é Patada, para. Não é da sua conta. Você foi o Garoto Errado, uma vez, Evilde. Vamos ouvir agora, pela primeira vez, aqui na Pan, o Garoto Errado, que você já conhece. Tem um monte de gente que já conhece o trabalho da manhã. Amém. Também. Estão falando. Estão falando. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí a Amanda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto